Vamos falar de infraestrutura, porque a gente vai trazer agora informações sobre mudanças em trechos da BR-101 na região sul, porque esses trechos vão passar por várias alterações em função de obras. Quem está chegando ao vivo é Vinícius Siglitz, que tem as informações de serviço para a gente. Fala, Siglitz, muito boa noite para você. Boa noite a você, Márcia, boa noite a todos. Bom, ainda mais depois de toda a chuva dos últimos dias, a CCR via costeira, que é quem administra o trecho sul da BR-101, que vai de Passo de Torres até Paulo Lopes, está intensificando todos esses tipos de serviços. Vai de manutenção, vai daquele famoso, recaparam alguns trechos do asfalto e também vai de alguns pontos de sinalização. Tem alguns trechos que são importantes salientar ao motorista, que é de Paulo Lopes a Passo de Torres, ou seja, do quilômetro 245 ao 465 da BR-101, terá trabalhos de conservação, manutenção de rodovia, sinalização vertical, limpeza de pista, reparo, pintura e também poda de árvores e arbustos. E vale a pena destacar três pontos importantes na BR-101 nesse trecho. Um em Paulo Lopes, no túnel do Morro Agudo, no quilômetro 257, no sentido sul da pista. É um trecho que vai, então, ter que exigir mais atenção do motorista. Outro trecho que também está exigindo atenção do motorista é em Laguna, onde o motorista tradicionalmente não está utilizando, mas ainda assim, muitas pessoas, principalmente o trânsito local, acaba utilizando a ponte das cabeçudas, da cabeçuda, melhor dizendo, em ambos os sentidos, tanto que esse trecho está no famoso Siga e Pare, e nós temos também mais uma obra no túnel do Formigão, no túnel do Morro do Formigão, aqui em Tubarão. Então, são três trechos onde o motorista terá que ter muita atenção, além daquela tradicional obra que está espalhada em todo o trecho sul da BR-101. Márcia. Tá aí, informações de serviço para quem vai pegar essa região, vai passar por ali. Valeu, Siglitz, obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você e até amanhã.